E olha, equipamentos de som de uma igreja foram furtados. Aí você vê, não somente a audácia, porque o bandido é audacioso, isso a gente já sabe. Mas você vê a cara de pau, né? Falta de respeito. Vagabundo não tá respeitando absolutamente nada. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Rude. Segundo a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 11 horas e 20 minutos de ontem. A vítima, mulher de 42 anos, informando que é responsável pela igreja Casa de Adoração, localizada no bairro Santo Antônio. Acrescentando que na noite de quarta-feira, os vizinhos escutaram um barulho vindo da igreja por volta das 10 horas da noite. Mas pensaram que pudesse ser a comunicante que estivesse no local. Porém, na data de ontem, por volta das 11 horas, ao visitar o local, a vítima constatou que a porta da frente estava arrombada. Sendo que do local foram furtados equipamentos de som, como um pendrive com bluetooth, a mesa de som, um microfone sem fio e uma caixa de som. A perícia foi acionada a comparecer no local.